Olá! Você sabia que faltam oito dias para a realização do webinário Mulheres Negras e Ciberativismo? E uma das expositoras é Larissa Santiago. Ela é baiana de Salvador, filha de Dona Madalena e feminista negra interseccional, ativista pelos direitos humanos das mulheres negras. Larissa possui formação em comunicação social e especialização em publicidade. Profissionalmente, ela trabalha em agências de publicidade e tecnologia e, em paralelo, se dedica à sua atuação política junto às blogueiras negras. Além disso, Larissa Santiago participa da rede Mulher e Mídia e ela estará conosco online no próximo dia 22 de novembro de 2016, terça-feira, das 13h às 14h, horário de Brasília, via Google Hangout. Participe! É gratuito! Participe! É gratuito!